Dia 604. Hoje, as maiores novidades vêm de Avdivka. Aqui, foram disponibilizadas mais informações sobre o renovado esforço ofensivo russo. E os resultados mostram que este foi o maior desastre russo no último ano. O estado maior ucraniano informou que as perdas totais russas atingiram quase 1.400 soldados e 175 tanques e veículos blindados de combate em um dia. E 65% dessas perdas vieram de dois segmentos de 5 quilômetros do fronte perto de Avdivka. As perdas são quase 50% superiores às do primeiro dia de ofensiva. O que pode surpreender, já que o ataque de ontem nem foi tão intenso. No entanto, analisando mais profundamente a questão, tais perdas não são surpreendentes. A razão pela qual a segunda onda da ofensiva russa foi ainda mais autodestrutiva é dupla. Em primeiro lugar, não houve um elemento surpresa. E, embora a inteligência ucraniana já soubesse antecipadamente sobre o próximo ataque russo à Avdivka, isso não é o mesmo que os soldados no terreno saberem exatamente o que irão ver e como exatamente lidar com isso. Assim, os soldados ucranianos estavam mais preparados e compreenderam o que fazer para repelir o ataque russo de forma mais eficiente. Em segundo lugar, desta vez, as forças russas não conseguiram apoiar suas operações terrestres com ataques aéreos na mesma medida, pois, nos últimos 11 dias, os russos sofreram cinco perdas confirmadas de caças e mais duas não confirmadas, o que significa não só que eles têm menos chatos, mas também que os ucranianos ajustaram sua defesa antiaérea e estão prontos para interceptá-los em massa. O principal objetivo do ataque de ontem voltou a ser tomar Terrikon, que é uma montanha artificial de 25 metros de altura. A ideia principal é que, uma vez que as forças russas tenham estabelecido controle sobre as alturas, elas serão capazes de controlar toda a região e avançar em todas as direções. E, teoricamente, isso faz sentido, já que o Terrikon é extremamente amplo e tem muitas posições de tiro. No entanto, na prática, isso implicaria atacar um muro de 25 metros de altura sob o fogo constante dos ucranianos. Após a operação de ataque, algumas fontes russas relataram que obtiveram sucesso e estabeleceram controle sobre as árvores em frente ao Terrikon. Simultaneamente, as forças russas lançaram o ataque pelos campos na direção de Stepové. Imagens já localizadas revelam que os russos aumentaram o tamanho das suas unidades de assalto em mais de 50%, na esperança de que um número suficiente delas sobrevivesse durante a travessia para tomar as posições ucranianas. O vídeo mostra 14 tanques e veículos blindados de combate que, juntos, transportam até 100 soldados. A infantaria foi lançada a cerca de 150 metros das trincheiras ucranianas, pois os russos queriam recuperar os seus veículos. Depois disso, alguns veículos conseguiram escapar, enquanto a infantaria ficou presa no campo. Não mostraremos as imagens fortes, mas a infantaria estava caída no chão por conta do fogo ininterrupto de metralhadoras. E foram necessários apenas alguns tiros de atiraria contra a multidão para aniquilar toda a unidade de assalto. E este foi apenas um ataque. As equipes de reconhecimento ucranianas relataram que estavam enviando um ataque após o outro. Os ucranianos estavam usando todos os tipos de armas para evitar que os tanques russos se aproximassem. Às vezes, as unidades de assalto russas eram obliteradas, apenas alguns metros à frente das trincheiras. Como disse um soldado ucraniano, os russos receberam ontem uma repulsão tão poderosa que quase não realizaram ataques hoje. Um soldado russo também comentou sobre a situação, dizendo que já era tempo de o comando russo reconsiderar sua abordagem de enviar um batalhão após o outro para o inferno, pensando que talvez desta vez eles consigam entrincheirar-se. A situação em Avdivka é tão ruim para os russos que o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, visitou o principal quartel-general militar em Rostov-on-Don para falar pessoalmente com o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov. Os detalhes da discussão não foram divulgados, mas algumas fontes especularam que os russos esperavam tomar Avdivka até hoje. Putin também enviou cumprimentos às comandantes, então o destino e a carreira desses comandantes responsáveis pelo massacre podem estar em risco. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também teve uma reunião especial com altos comandantes, e o tema principal da discussão também foi a Avdivka. O comandante em chefe, Valery Zaluzhny, que visitou recentemente a linha de frente, relatou sobre a operação defensiva bem-sucedida em curso em Avdivka. Até agora, tudo está sob controle. Ficou sabendo da novidade? Agora, há uma nova maneira de apoiar o seu trabalho jornalístico independente, o nosso clube de membros. Basta clicar no botão Seja Membro logo abaixo e escolher sua contribuição. Você também pode contribuir pontualmente clicando no botão Valeu, à direita de curtir e compartilhar. Obrigado por assistir e até o próximo Boletim!